Música Eita porra Música Não podia faltar um bicho desse na cela Aí não falta, aí não rela não Música Aí não rela não Tinha que ter um desse aí na cela Aí não rela não Não tem jeito Olha, desgraça Aja abacate Macuco grande Olha o tamanho desse macuco Olha o tamanho da bichina Olha Caralho, não tinha visto no macuco não